Foram 111 honrarias, entre moções de aplauso e títulos de cidadão mato-grossense. Os homenageados já adotaram Mato Grosso como sua nova terra. Eu sou um pioneiro em Lucas do Verde, quando chegamos em Lucas do Verde, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos asfalto, era motor gerador, era um nono-beque. E graças a Deus, com o passar dos anos, Lucas do Verde, que é o primeiro assentamento do Brasil, que deu certo e eu, graças a Deus, faço parte dessa linda cidade de Lucas do Verde. O presidente do Instituto da Visão Norte, em Sinop, recebeu uma moção de aplauso pelos milhares de atendimentos prestados à população. O Laios tem por objetivo, desde 1925, cuidar da visão. E isso é um grande trabalho nosso, nosso desafio dos leões do Mato Grosso. Uma oportunidade para todas as pessoas que têm a necessidade de fazer uma cirurgia de catarata. Atualmente, muitas mulheres têm feito a diferença. O Poder Legislativo Estadual de Mato Grosso faz homenagem a esta dedicação feminina. A mulher ou o homem é leão, da mesma forma, né? Não tem essa diferença dentro do Lions Club. As mulheres hoje já são 50% no distrito. Então, para a gente, também é uma honra, faz alguns anos que existe a companheira Leão, né? A mulher dentro do distrito. A maioria dos presidentes hoje também são mulheres. Então, a gente fica muito contente com todo esse espaço que a gente tem dentro do Lions, porque a gente faz um trabalho de coração mesmo. Somos voluntários nesse trabalho. E a gente exerce os mesmos cargos. Já tivemos, além dos governadores também, companheiras que foram governadoras do distrito. Então, a gente exerce os mesmos cargos, da mesma forma que todos os leões. O governador do Lions, em Mato Grosso, fala com gratidão das honrarias recebidas, desta vez, pelo Poder Legislativo. Isso é um pagamento daquilo que nós fazemos. É uma recompensa, um reconhecimento. E nós, como instituição, ficamos muito felizes. Isso é um combustível que abastece nós, para que possamos, dia a dia, prestar o nosso serviço voluntário à nossa comunidade. O deputado Dilmar Dal Bosco ressalta a bravura destas pessoas. Esta homenagem simples da Assembleia Legislativa, aqui representada por mim, é com toda certeza que possa engrandecer. E espero que Deus dê muita luz, muita sabedoria, para que vocês continuem a cada dia mais, acreditarem a cada ser humano, a cada família matocrossense.